Nós temos vivido um contexto difícil, esse contexto da pandemia, do isolamento social, do home office, das crianças em casa, e eu espero que os salmos estejam te ajudando a orar, aclamar, a lamentar, e hoje eu quero compartilhar com você o salmo 23, um salmo muito conhecido, mas eu acredito que ele trará muito conforto para a sua vida nesse momento. O verso primeiro, o salmista, o poeta diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. A gente não conhece exatamente o contexto em que o salmista disse isso, que ele não vai ter falta de nada, porque Deus é o pastor dele, é o cuidador dele, é o provedor dele, mas ele dá algumas dicas, ele diz que Deus é o cuidador dele, que leva ele em meio de tempos de seca para vales verdes, com pastagens verdes, ele conta para nós que Deus, quando ele tem seca, o leva para águas de correntes tranquilas, num ambiente de injustiça, de crise, Deus o leva para a vereda da justiça, num tempo de vale de sombra e morte, Deus o conduz com o seu cajado à sua frente, e ainda quando existem inimigos, opositores, Deus o conduz diante de um banquete na presença deles, e unge a cabeça dele com óleo, o honra, e ele termina dizendo o seguinte no verso 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. E a casa do Senhor, hoje nós compreendemos que ela nos é dada, a presença de Deus plena nos é dada, através da morte, do sacrifício de Jesus, e do envio do Espírito Santo para habitar em nós, nós somos a habitação da presença de Deus, ele habita em nós. E eu não sei o momento que você está passando, mas perceba que em meio às dificuldades, às oposições, às injustiças, em meio à fome, em meio às batalhas, em meio à sequidão da vida, e mesmo até no contexto de vale de sombra e morte, Deus tem conduzido você, Deus tem guiado você, ele tem cuidado da sua vida, por mais que você não perceba com clareza nesse momento, mas talvez através de pessoas do seu grupo pequeno, de amigos, de amigas do seu trabalho, através de palavras como esta, através de coisas práticas, como pessoas que têm se envolvido com as suas necessidades emocionais, físicas, materiais, Deus é o seu pastor através dessas pessoas, confie nele, perceba que cada detalhe, não existe acaso, em cada detalhe Deus está cuidando de você, que você possa dizer que o Senhor é o seu pastor, nada tem te faltado do necessário, do básico, e habite na presença dele, dia após dia, que Jesus seja o seu bom pastor.